Você conhece o Matias que entrou numa fria e ficou com o braço assim? Você conhece o Matias que entrou numa fria e ficou com o braço assim? Você conhece o Matias que entrou numa fria e ficou com a perna assim? Você conhece o Matias que entrou numa fria e ficou com a perna assim? Assim, assim, assim? Assim, assim, assim! Assim, assim, assim! Assim, assim, assim! Assim, assim, assim! Agora vamos! Pode voltar! Só não vai se tortar enquanto tá frio! É! 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 É!